Uma brincadeira assustadora, tá gente? Via aplicativo de celular e também redes sociais. Esta brincadeira vem atraindo principalmente esses adolescentes, tá? Olha esta foto. A foto do perfil é de um jogo japonês, o Momo. Agora o problema é que golpistas estão aproveitando desta imagem e ameaçando pegar dados de quem adiciona este número. Roda! O perfil misterioso tem atraído muitos curiosos em todo o mundo. A foto de uma personagem feminina de feições nada amigáveis é uma espécie de atrativo. O número do perfil foi divulgado nas redes sociais para que as pessoas ligassem. Tudo direcionado para assustar aqueles que querem participar do jogo. Na descrição do perfil, há uma frase em japonês. Traduzindo o que está escrito é As pessoas me chamam de L. A referência da frase é um famoso desenho japonês. O problema é que outros números começaram a se apropriar dessa imagem e usuários de um aplicativo de mensagens estão recebendo ligações, oferecendo alguns desafios. Quando a criança ou o adolescente percebe, já está envolvido numa brincadeira que pode chegar a ser perigosa. De acordo com os usuários que tentaram falar com o Momo original, o falso começa a incomodar, assediar, enviar imagens e vídeos perturbadores. Além de desafiar os jogadores a fazer coisas perigosas, também costuma ligar falando com uma voz robótica ou sussurrando. Tudo para assustar. A filha adolescente desta moradora de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, diz ter vivido uma situação dessas na última segunda-feira. O celular dela não parou de tocar. E o que essa pessoa dizia nas ligações, Simone? Eu posso imaginar que vocês ficaram completamente assustadas, né? Sim, a minha filha ficou bem assustada. A reação dela no momento foi lhe dar o aparelho, né, para que eu atendesse, já que ela estava com medo. Era uma voz muito afônica. Embora em português, não havia como se reconhecer de onde vinha aquela voz. Não tinha sons ao redor. Era uma coisa bem afônica mesmo. A Simone, mãe da adolescente, me passou o número que ficou ligando para elas. E eu vou adicionar agora. E olha, a foto que aparece é muito assustadora. E outro fato curioso é que a frase do perfil está escrita em japonês. Eu vou ligar para esse número e vamos ver o que acontece. Está chamando. Chama, chama, ninguém atende. É importante lembrar que eu fiz essa ligação de um número que não é particular. E os especialistas em segurança digital, eles recomendam não fazer esse tipo de contato com o desconhecido na internet, porque nunca se sabe quem está do outro lado. E vale aquele velho e bom conselho de pai e mãe de não falar com os estranhos, seja no mundo real ou no virtual. Tudo que se tem no mundo físico, a gente tem que tomar cuidado com o mundo virtual, porque não tem barreiras, não tem fronteiras. Então você nunca vai saber, de repente, se você está falando com uma pessoa realmente, uma pessoa boa ou uma pessoa má na internet, lógico, né? A gente tem que sempre avaliar esses riscos. Mas o pai e a mãe sempre tem que estar acima do aplicativo da criança. O especialista explica, muitas vezes, o objetivo de links, promoções e perfis falsos é coletar dados das pessoas para praticar vários tipos de crimes. Você pode, com seus dados, serem vendidos e comercializados na dark web. Hoje você consegue, no submundo da internet, comprar dados de pessoas, comprar informações financeiras de pessoas. Então você pode se tornar uma pessoa, né? E com isso, praticar outros tipos de fraudes. Segundo especialistas, os hackers estão sempre inovando na ferramenta para dar golpes no maior número possível de pessoas. Eles mesmos desenvolvem as ferramentas, ou eles até compram ferramentas prontas. O novo jogo lembra outros que já colocaram jovens em risco. Um dos que mais se alastraram foi o baleia azul, que teria surgido na Rússia. Um líder chamado curador propunha uma série de tarefas que os jogadores deveriam cumprir em um dia. Entre os desafios propostos, estava se colocar em situações perigosas, automutilações e até suicídio. Acredita-se que o jogo esteja relacionado com mais de 100 ocorrências pelo mundo, de jovens que tiraram a própria vida. Aqui no Brasil, houve vários casos. Uma garota de 13 anos foi encontrada no Rio São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. Ela tinha marcas de mutilação nos braços, pernas e mãos. Em Belo Horizonte, Alexandre Assis, de 16 anos, também se suicidou. Ele deixou bastante indícios. E o amigo dele disse que ele estava no jogo. Como eles, outros jovens morreram ao cumprir o desafio final do jogo. Depois do baleia azul, começaram a surgir novos grupos em redes sociais que incentivam o suicídio. Pessoas manipuladoras se aproveitam de fases de vazio, depressão e fragilidade de adolescentes. Uma das vítimas foi Igor Pires Moreira, de 15 anos, que morava em Goiânia. Ele teria participado de um grupo conhecido como The Haters, pessoas que sentem ódio. Um amigo de infância de Igor confirmou que ele trocava mensagens no grupo. Ele me falou que era mais pra divulgação, derrubar perfis, atacar pessoas, hackear contas, esse tipo de coisa. Caroline Oliveira, também de 15 anos, foi outra vítima. Ela vivia com a família em Rio Verde, Goiás. A gente tem que fazer alguma coisa urgente. Os adolescentes se sentem vazios. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Os casos em série alertaram pais e professores. O assunto que era tabu passou a ser abordado nas casas e salas de aula. Sobre o Momo, o WhatsApp informou que não há nenhuma posição oficial a respeito. Ainda não há qualquer registro de ataque cibernético partido do perfil original. Mas com um susto, Simone conta ter ficado mais atenta aos passos da filha na internet. Seja no computador ou no celular. Eu procuro monitorar bastante. Procuro, mesmo quando ela não está perto, olhar o celular, ver as pessoas com quem ela conversa.